E aí galera, sejam todos bem vindos para mais um vídeo do canal, eu sei que o canal deu uma parada daí, mas eu já voltei, eu tive uns problemas aqui com o meu celular, mas o canal já está de volta hoje iniciando uma nova playlist aí pra vocês, eu acabei de limpar os dados dele, desse aplicativo que eu uso frequentemente, é o que eu mais uso no meu telefone, infelizmente eu estou usando o TalkBack na verdade é o TalkBlind Evolution, ele é um pouco, é um TalkBack um pouquinho melhor, mentira não é não é a mesma coisa que o TalkBack, só sons sonoros que são diferentes, hoje eu vou demonstrar pra vocês as leitor de tela G Show, hoje no primeiro vídeo da nossa saga, leitor de tela G Show, claro, não é bem uma saga eu vou demonstrar pra vocês as primeiras configurações do G Show, então vamos nessa como eu não estou usando o G Show, eu não posso usar o assistente de voz que ele tem pra abri-lo o próprio e nem usar o manual normal, então tem que subir assim mesmo achamos ele, ele agora está abrindo, abriu, aparece essa mensagem bem-vindo ao leitor de tela G Show, bem-vindo ao G Show, o melhor leitor de tela para Android selecione uma das três opções abaixo, assistente de configuração, definir as configurações básicas do aplicativo verificar permissões, para visualizar e autorizar as várias permissões necessárias toque e sair para finalizar o assistente de configuração tá vendo, tá vendo esse anunciado aí não erra, ele é o melhor leitor de tela para Android que tem mesmo depois do Screen Reader, que é o novo leitor de tela que usa o Android, que usa o Alcatel 6.0 infelizmente, o Screen Reader em Alcatel até agora não deu muito certo, se alguém usar aí o Alcatel, seu Android deve ser um pouco mais evoluído que o 6.0 porque Alcatel 6.0 é claro, pode ter outras variações, os Androids podem ser melhores vezes, mesmo sendo as mesmas versões, no Alcatel 6.0 comum, que no caso é o meu, que o Bluetooth e a rede Wi-Fi seriam chamadas de Pix4, Pix4 na verdade, não é bom, eu sinto muito, não dá para instalar para instalar, talvez porque seja o tamanho de armazenamento dele ou incompatibilidade mas, voltando aqui ao G-Show, vamos colocar aqui, assistente de configurações e vamos fazer as primeiras configurações aqui, verificar as permissões o G-Show requer, avançar, o G-Show requer algumas permissões básicas para seu bom funcionamento tais como acesso ao microfone, câmera, armazenamento, etc, toque em avançar para conceder estas permissões toque, avançar, botão, permitir, 1 de 2, negar, permitir, são duas permissões 2 de 2, negar, permitir, pronto, demos aqui as permissões do G-Show agora vamos escolher, o G-Show tem como vocês varrerem do jeito que eu estou varrendo aqui no caso, do jeito padrão, que todo mundo conhece, que é da esquerda para a direita mas vocês também que usaram a primeira versão lá do TalkBack, que é varrer de cima para baixo e já estão acostumados selecionar o modo de navegação, navegar varrando para a esquerda e para a direita navegar varrando para cima e para baixo, botão tem essa opção para botar aqui eu vou escolher aqui da esquerda para a direita porque eu vou... Ler dicas de uso aqui a gente vai escolher aqui as dicas de uso Ler dicas de uso, botão é isso ó, vocês vão ver ó Tocar duas vezes para ativar Viu, essa é como a gente deve fazer quando chegar num ícone eu gosto de deixar ativado, mas todo mundo deve... não deve... todo mundo não deve gostar dessas dicas de uso não sei por que que colocam e quita muito Vamos configurar aqui para ver as dicas de uso Usar apenas um sintetizador Aqui pergunta se vocês querem usar apenas um sintetizador Eu recomendo usar apenas um sintetizador porque se você colocar aí nenhum dos sintetizadores funciona não no premium não no gratuito, não nesse Usar múltiplos sintetizadores, botão Usar apenas um Vou colocar aqui E terminamos aqui as primeiras configurações do G Show Por enquanto é só isso, espero aí que vocês tenham gostado Vou tentar sim Deixar o link do G Show na descrição Se inscrevam no canal Um grande beijo para vocês Assistente E... Limpar Tchau Felipe Neto Tim Felipe Botão Marivaldez Sem marcador Sem marcador Sem marcador Botão Beijinho Tocar duas vezes para adivar Shhh... Tchau Seis São